Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, vamos abençoar Pai Santo Deus amado, Deus querido, nós abençoamos Deus no nome de Jesus, os dizimistas e ofertantes desta obra, pedindo a tua bênção, a tua multiplicação, pedindo saúde, vida longa e prosperidade para os teus filhos e filhas, pedindo Deus que o Senhor abra as portas para todos que desejam abençoar esta obra e que o Senhor realize os sonhos daqueles que tem votos e propósitos com ela, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Obrigado irmão Dini, irmã Evaniele, irmão João, irmã Deise, queridos nós temos hoje aqui, um casal que está fazendo aniversário de casamento, tem mais algum casal, talvez tenha mais casal fazendo aniversário de casamento, o irmão Adriano e a irmã Manu, estão completando hoje dois anos de casado, no final nós vamos orar pelo casal, Larissa de André, doutora Larissa também fazendo aniversário, tem mais alguém fazendo aniversário? E é aniversário da irmã Bernadette, glórias a Deus, mas vamos para a palavra, porque você veio aqui para ouvir essa palavra, você vai abrir sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo de número 15, abra capítulo 15 a partir do versículo de número 23, eita glória, capítulo 15 de Êxodo, a partir do versículo 23, a palavra do Senhor vai dizer assim, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara, e o povo murmurou contra Moisés Mara, e o Senhor mostrou-lhes um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, ali lhe deu estatutos, uma ordenação, e ali os provou, o Senhor ali o quê? O Senhor os provou, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinarem os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que poreis sobre ti, que pus sobre o Egito, para que eu o Senhor, porque eu o Senhor, sou o Senhor que te sara, então vieram a Elim, e havia ali doze fontes de água, havia quantas fontes? Quantas eram as tribos de Israel? Uma fonte para cada tribo, e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas, eita palavra! Amados queridos, eu preciso falar um pouco sobre Moisés, eu sei que você conhece, os crentes conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, já ouviram falar muito desse grande homem de Deus, Moisés, mas tem alguns detalhes na vida de Moisés que nós precisamos destacar, primeiro, os irmãos sabem que Moisés foi colocado no Rio Nilo, chegou à piscina da filha de Faraó, foi criado por ele, e ao descobrir que não era filho da filha de Faraó, Moisés, então, passa a sentir a perseguição do seu povo, e por causa disso, vendo o seu povo ser espancado pelos soldados egípcios, ele mata um egípcio, e para não morrer, porque quem matasse um egípcio pagava com a morte, e era palavra de rei, Faraó era mais do que rei na época, e ele sabia que ia ser condenado à morte, especialmente porque ele não era da casa de Faraó, ele fugiu para as terras de Midian, e quando ele chegou ali, ele começa a viver com a filha de Getro, e a Bíblia vai dizer que ele estava apacentando as ovelhas de Getro, e 40 anos passou Moisés apacentando aquelas ovelhas, e no apacentar aquelas ovelhas, cuidando daquelas ovelhas, um dia ele sobe ao monte, exatamente para ir atrás das ovelhas que estavam subindo atrás de alimentação, mas era um propósito de Deus que se revelou a ele ali na saça ardente, e chamou ele para uma missão, sabe quantos anos ele tinha 80 anos, ele era um homem já velho, mas era um velho formado na faculdade de Jeová, Deus levou Moisés para o deserto de Midian para ensinar ele a ser pastor, por que? Porque ele seria o pastor que iria conduzir o povo de Deus pelo deserto, então Deus preparou Moisés para aquela missão, e hoje através dessa palavra Deus vai te preparar, porque uma das coisas que mais entristece o coração do crente é a ingratidão, é quando o crente se doa por inteiro e recebe só tapa na cara, recebe só punhalada nas costas, Moisés foi assim, Moisés matou o egípcio, enterrou na areia, e no outro dia ele veio, e quando ele chegou, o povo de Israel estava brigando, e ele chegou e disse, não brigue não entre vocês não, ele estava dizendo, vocês são escravos aqui, já sofrem demais debaixo do chicote de faraó, fiquem unidos, não fiquem brigando não, aí sabe o que foi que eles disseram, você pensa que vai fazer com a gente como fez com o egípcio, você está achando que a gente não viu você matar o egípcio, Moisés tinha matado o egípcio para defender os seus irmãos de nação, mas eles disseram para ele, nós vimos viu, estava dizendo, esse segredo aí nós conhecemos, eles não viram a proteção de Moisés, eles não viram cuidar de Moisés, eles não viram Moisés como um protetor que estava dentro do palácio de faraó, e que poderia ser alguém que poderia livrá-los de muito sofrimento, eles não entenderam, e Moisés com medo, a Bíblia diz que ele com medo fugiu, e ele pagou um preço alto, para fugir, e ali Moisés na terra do Egito, ele foi preparado no palácio de faraó, para entender tudo das ciências, para conhecer tudo das letras, das línguas, mas só que Deus não quis nada daquilo que ele aprendeu, Deus levou ele para o deserto, levou ele para aprender com Deus, eita Jesus, mas que história é essa? É exatamente isso que você está ouvindo, Deus às vezes nos leva por caminhos tortuosos para nos ensinar na faculdade dele, como sermos vencedores de fato e de direito, os sofrimentos que os crentes passam irmãos, tem propósito de Deus, não existe nenhuma luta que você enfrente que não tenha propósito de Deus, é preparação de Deus, e você veio hoje aqui para ouvir essa palavra, você veio hoje aqui para entender que o teu sofrimento, que a luta que você enfrenta, vai te fazer mais forte, vai te fazer mais maduro espiritualmente, vai levar você mais para perto de Deus, aonde foi que Deus encontrou Moisés? Deus encontrou Moisés no monte, na Sassardente, em meio a muita tristeza, a palavra diz que ele tomava contra do rebanho do seu sogro, ele nem ovelha tinha, 40 anos se passaram, e a palavra não diz que Moisés pastoreava as suas ovelhas, diz que ele pastoreava as ovelhas de Getro, seu sogro, Deus não deixou ele alcançar nada, por que pastor? Porque Deus ia tirar ele lá de Midian e levar ele para o Egito, e se ele tivesse bens materiais, queria ficar preso em Midian, então às vezes a escassez do agora, é a decratação do futuro amanhã, é Deus dizendo amanhã eu tenho mais, eu tenho melhor, eu tenho promessa, eu tenho tesouros que você não consegue contemplar, eita glória, às vezes passamos por dificuldades financeiras e não entendemos o agir de Deus, é porque ele quer mostrar que quando a providência chegar, você vai saber, foi ele que trouxe, porque a providência de Deus nunca é pequenininha, Deus não coloca um limão na sua mesa, não, ele coloca o limoeiro inteiro, ele coloca a árvore inteira, ele é um Deus de coisas grandes, e esta noite tu veio aqui para sair daqui abençoado, veio daqui para sair abençoado com essa palavra e entender o processo de Deus na tua vida, Moisés vai lá para o Egito, chega lá, imagina um velho, 80 anos, com um cajado na mão, para tirar uma nação de quase 3 milhões de pessoas, que era prisioneiro do exército mais poderoso da terra, Moisés com aquele cajadinho, ele disse Deus não mande eu não, que eu sou pesado de língua, sabe por quê? porque ele já estava idoso, a voz dele já era cansada, ele chega ali e disse eu, encontrou Arão, seu irmão, encontrou Midian e falou, Miriam disse, mas Moisés, nossos pais já morreram, Joquebede já tinha morrido, o pai dele disse, eu vim aqui porque Jeová mandou eu vim aqui tirar vocês daqui, eles olharam para ele e disseram, como? com esse pedaço de pau na mão, você tinha que vir liderando um exército poderoso com milhares de soldados, carros de guerra, cavaleiros, ele disse assim, o eu sou me mandou, aleluia, hoje tu vai sair daqui sabendo que o eu sou está no controle da tua vida, é ele que está no controle, é ele que ordena e tudo acontece, a palavra de Deus diz que quando Deus fala, a terra estremece, a terra se derrete, os mares se abalam, aleluia, aconteceu um negócio agora na fazenda do pai que eu não sabia que acontecia isso, eu não sou com o Marco Antônio, nasci na Serra do Mel, o irmão André disse a mim que botou na chocadeira 60 ovos de pintinhos e lá ele bota direto, é nascendo direto, cocá, ovos, pato e ele disse, pastor, dos 60 nasceram poucos, por quê? porque deu um trovão tão forte aqui que matou todos eles dentro da casca, eu falei, meu Deus do céu, quer dizer que quando troveja até quem está na casca morre, eita glória, quando Deus troveja, ele coloca debaixo dos pés dele, qualquer um, pode ser quem for, rei, rainha, príncipe, presidente, primeiro ministro, ele coloca debaixo dos pés dele, aleluia, e aí Moisés tira o povo, vê aquelas 10 pragas, tira o povo, mas agora chegou nas águas amargas, quando o pessoal viu água, estava tudo com sede, criança com sede, criança chorando, gado mugindo, ovelhas berrando, os animais todos querendo beber, os filhos, as filhas, todos querendo beber, água, água, quando chega lá, amarga, mas ninguém aguenteu, ninguém aguenteu beber água, a água estava amarga, e foram se queixar Moisés, eles não entenderam que Deus estava dizendo assim, sabe por que a água está amarga? Porque eu quero mostrar para você que eu faço ela ficar doce, quero mostrar para você que eu faço ela ficar doce, vocês saíram do Egito e vieram para cá, porque aqui no deserto, vocês vão ser alimentados por mim, vão ser cuidados por mim, Deus estava dizendo, aqui é debaixo da minha proteção, aqui você não tem a quem pedir socorro não, aqui não tem nada disso não, aqui é comigo mesmo, a história é comigo, sou eu que resolvo tudo aqui, e a palavra vai dizer que Deus disse, Moisés está vendo aquela, aquele lenho joga dentro da água, jogou dentro da água, a água ficou doce, simbolizando o que pastor? A cruz de Jesus Cristo, que quando nós jogamos dentro da nossa vida, tudo fica doce, sabe por que fica doce? porque eu penso assim, sei que vocês pensam também, como? Olha, se Jesus Cristo, sendo filho de Deus, o próprio Deus, o Emmanuel, o Deus encarnado, passou o que passou, imagine eu, então fica doce as nossas amarguras, fica doce as ponhaladas que levamos nas costas, fica doce a falsidade com que nos tratam depois do nosso amor, tudo fica doce, porque o ministério de Jesus Cristo foi daquela maneira, era Deus dizendo, prepara-te, porque depois da luta vem a glória, Jesus Cristo está no trono de glória, e o trono de Deus aguarda por mim por você, Deus está esperando a sua igreja no céu, não pode se queixar, pegue as coisas que acontecem na sua vida, e transforme elas, em coisas que estarão ao seu favor, como assim pastor, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus? A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus nos diz que se nós sofremos com Cristo, vencemos com Cristo, a palavra diz que depois de uma noite de choro, a alegria vem o amanhecer, a palavra nos garante que tem sempre vitória na vida do crente, irmão a vida do crente é coroada de vitória, é de fé em fé, de glória em glória, você vence uma, já vem outra, mas como é que pode, é porque na prova é que nós somos provados e aprovados por Jesus, ah Deus, de novo, é de novo, ah Deus está aumentando, está aumentando porque Ele está te aperfeiçoando, porque Ele está trabalhando, porque Ele está fazendo você uma pessoa mais forte, e tu vai sair daqui hoje tão fortalecido, que tu vai olhar para o problema, ah isso é nada, isso é nada, isso aí Deus tira de letra, isso é nada para o meu Deus, não é nada para o meu Deus, ah me abandonaram, viraram as costas, falaram de mim, a minha família não reconhece o valor que eu tenho, meu marido não reconhece, meus filhos não reconhecem, eu morro, eu me dou, mas não tenho reconhecimento, mas Deus está dizendo, todos podem não reconhecer, mas eu sei o valor que você tem, eu sei o quanto você é valioso, valiosa para Deus, aleluia, eu quando comecei o Ministério Pão da Vida, eu era todo delicadinho, qualquer coisinha, vou fechar a igreja, Deus disse fecha, fecha, para tu ver, e aí o que é que acontece, ao longo desses anos, vai fazer oito anos em novembro, Deus vem me aperfeiçoando, muita luta, muita traição, muita falsidade, muita apunhalada nas costas, interessante é que as vezes, você pensa assim, mas quem eu mais ajudo é quem mais me trai, aí você diz, vou parar de ajudar, só que você não para, por quê? Porque Deus está dentro de você, quem tem Deus não para de ajudar irmãos, quem tem Deus tem chamado para ser bom, tem chamado para viver de mão estendida, e quem vier pedir perdão, você ainda perdoa, e você começa a perceber que ao longo da sua vida, e eu sei que essa palavra vai falar com você, tem pessoas que lhe trataram mal, e vocês viram Jeová pegar essa pessoa e meter a pé, meter a chibata, eu tenho visto, eu não sou diferente de vocês, porque ele não gosta que toque nos ungidos dele, ei você é ungido de Deus, como sou ungido pastor, ungido é o sangue de Jesus derramado sobre a tua vida, quando você aceitou Jesus, o sangue dele foi derramado sobre a tua vida, eita glória, as vezes eu fico assim pensando, Deus, como eu estou diferente, tem hora que eu olho no espelho e falo, eu estou ficando parecido com o Hulk, só está faltando ficar vendo, eu acho que eu vou comer abacate, porque eu digo, quando eu era crente mais novo, Paulo disse assim, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, ele estava falando, quando eu era novo na fé, eu não compreendia as coisas de Deus, aí ele vai dizer, mas agora, agora eu compreendo, agora eu entendo as revelações dele, através do meu sofrimento, agora eu compreendo ele me dizendo, não vou tirar o espinho da carne, mas porquê Deus? porque ele é instrumento de aperfeiçoamento, esse espinho tem que continuar aí, as vezes você quer se livrar de alguém, aquela pessoa não sai de perto de você, parece um cururu teimoso, Deus, esse cururu teimoso, eles não é cururu não, é instrumento, peraí Deus, instrumento? é, essa marmota, essa coisa feia? é, é para cortar na tua carne, mas porquê Deus? é porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, é para você não se sentir tão grande, é para você achar que não é importante, porque eu tenho coisas grandes para te dar, e se você se sentir importante, tu vai subir o queixo, e eu vou ter que te abater, eu não quero te abater, por isso que eu estou trabalhando bem devagarinho na vida, na tua vida, na minha vida, na tua vida, ele está trabalhando, ele está preparando você para a coisa grande, eita, e ele sabe como preparar, quando o povo saiu do Egito, Moisés saiu conduzindo o povo, Moisés sabia o caminho, saiu conduzindo o povo, levando ao encontro dos filisteus, e Deus disse, eles não vão conseguir sobreviver a essa batalha agora, porquê? Porque eles não eram guerreiros ainda, eles eram escravos, não sabiam empunhar a espada, a lança, não tinham escudo, não tinha proteção, não tinha ficado alguma coisa do exército de faraó, mas eles não tinham preparação, eles tinham as armas, mas não sabiam lutar, Deus disse, vou levar vocês para as águas amargas de mara, vou levar vocês pelo caminho do deserto, vocês vão ver a nuvem, a sombra de dia e a coluna de fogo à noite, vão beber água da rocha, vão comer maná do céu, vão comer condorniço do céu, só para vocês saberem que quem está no controle aqui, sou eu, dizia Deus, é eu que estou no controle, ei, na tua vida Deus está no controle, olha para o teu irmão e diga, na tua vida Deus está no controle, deixa ele sentir, deixa ela sentir, que Deus está no controle, está no controle, essa palavra, menina, essa palavra é mágica, Deus está no controle, quantas vezes eu fiquei angustiado, quantas vezes eu fiquei preocupado, e a minha esposa dizia, Deus está no controle, era a mesma coisa pegar água gelada e botar na fervura, se Ele está no controle, está em paz, Ele está no controle, aquela situação, é, aquela situação que tem incomodado o teu sonho, aquela situação que tem roubado a tua paz, Ele está falando no teu coração, agora está lembrando a você qual é a situação, Ele está dizendo assim, eu estou no controle, Ele está dizendo assim, eu estou vendo, nada passa despercebido ao meu olhar, Ele está dizendo, eu estou no controle, não se preocupe não, somente adore, porque a vitória virá e não tardará, diz o Senhor para você hoje, a vitória vai vir, o agir de Deus é uma coisa interessante, o agir de Deus é interessante, eu tenho um filho chamado Jomar, que é meu filho mais velho, e eu tenho um carinho muito grande por ele, porque quando ele tinha 12 anos de idade, ele começou a dirigir carro de som lá em Goiás, e ele me ajudou a montar muitos carros, sempre foi muito trabalhador, e ele começou a beber cachaça e cantar em Seresto, ele fez o curso de aula de canto, na escola de canto de Mossoró, eu disse pronto, vai aprender a louvar a Deus, quando ele afeta a ele lá, hoje quebra essa mesa, eu digo, está repreendido Satanás, está repreendido, vai louvar a Deus, quando foi um dia ele conversando, eu digo, pai eu vou, é a última apresentação hoje, botaram apelido nele de Zezo, Zezo de Mossoró, pronto, era tudo que ele queria, ele estava se sentindo o próprio Zezo, Deus quebrou até Zezo, Zezo agora, se não é crente, também perdeu de ser de vez, porque Deus morre, Deus morre, ele pega assim, com essa toalhinha assim, fecha na mão dele, e ele diz assim, quem pode escapar das minhas mãos? é, quem pode? aí ele não entendeu não, ele não entendeu o que Deus estava dizendo a ele, que era a última vez que ele ia cantar, ficou ainda procurando o show, não achava as portas tudo fechadas, de repente, adoeceu da garganta, começou a achar que era um câncer, papai, eu acho que eu estou com câncer na garganta, eu disse, estou entendendo, Jeová, estou entendendo, meu filho, se você não parar, com esse negócio de querer cantar pulmão, de cantar para Deus, você não vai ter um câncer, ainda vai morrer, pai, pelo amor de Deus, você vai morrer, vai morrer, você está achando, qual é o teu tamanho, para dizer não para Deus, a gente é muito pequenininho, para dizer não para ele, Moisés quis fugir, Jeremias quis fugir, todo mundo quis fugir, ele disse não, ele estava dizendo, quando eu te chamo, tu vem, arrastado pelas ventas, pelo pé, tu vem, pelo queixo, tu vem, e hoje Deus está dizendo assim, não fuja não, porque eu vou te buscar, não fuja não, porque eu vou atrás de você, parou, outro filho meu, de onde que vocês conheceram aqui, mora em São Paulo, na bebedeira, nas drogas, e eu orando, eita, pastor, o que o Senhor está contando isso, é para você tomar posse, e na sua família, tem gente assim também, eita, ele lá, eu olhava no Facebook, eu olhava para a foto, ele botava a mãozinha, na tela do computador, Deus, eu entrego nas tuas mãos, manda até os profetas, para pregar a ele, só que eu não sabia, que os profetas, iam pregar a ele, na cadeia, se Deus tivesse dito assim, vou prender ele, eu digo, não senhor, prender não, mas Deus prendeu ele, sem eu nem saber, quando é feito a ele, preso, sabe por quê? porque quando Deus, quer falar com você, solto, se você não quer, ele te prende, te prende na cama, te prende na enfermidade, te prende no sofrimento, te prende na escassez, ele vai tirar você do Egito, vai levar você para a terra prometida, e se você não for, ele te arrasta, nós somos pequenos demais, para dizer não para Deus, e Moisés entendeu isso, e começou a caminhar, com aquele povo, e no meio daquela trajetória, teve muita luta, teve o levante das famílias, de Datã, Coreia, Abirão, teve a luta com Miriam, a irmã de Moisés, questionou Moisés, a intimidade de Moisés, com Deus, Deus, tome-lhe uma lepra, Deus ia matar ela, de lepra, naquela época, a lepra não tinha cura não, matava, e a pessoa tinha uma morte horrível, era o corpo se espedaçando, apodrecendo, Moisés clamou, e Deus diminuiu a pena, disse, ela lá por tantos dias, para ela aprender, que o líder aqui é você, foi você que eu escolhi Moisés, você que é o líder, e o escolhido de Deus, quer ou não queira, tem que engolir, porque quando ele bota, ninguém tira, não tem quem tire, quem Deus bota, aí lá vai no instantinho, Miriam ficou mansinha, ei, deixa eu falar uma coisa, para você aqui, não sei como é, que você vai receber, mas tem gente, na tua casa, na tua família, no teu local de trabalho, que Deus vai fazer adoecer, para poder saber, que Ele é na tua vida, Deus vai derrotar, para saber, Deus não quer não, mas é obrigado a fazer, porque tem gente, se levantando contra você, que não entendeu ainda, que Deus é na tua vida, e Deus vai abater, vai abater, para saber, que Ele é na tua vida, sabe por quê? porque Ele tem negócio contigo, aí você acha, que Deus vai deixar, qualquer pedrinha de tropeço, te atrapalhar, não, ó, Ele dá-lhe uma butinada, e manda para o espaço, Deus diz, sabe o quê? por você, eu dou nações, Ele estava dizendo, se for preciso, eu destruo países, por uma única alma, Ele deu o filho dele, para nos salvar, essa palavra irmãos, é para você saber, que você tem um Deus, que é fiel, tem um Deus, que é capaz, de tudo por você, um Deus, que está no controle, da tua vida, que vai te abençoar, que vai realizar, o que você tem pedido, fica, na presença dEle, e compreende, o agir dEle, na tua vida, essa semana agora, aconteceu um negócio interessante, vamos ver que hora que é, então eu vou orar, pelos aniversários, quase chegando, essa semana agora, quinta-feira, uma irmã ligou para mim, ligou, 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 ligou terça, ligou quarta, ligou, na quinta, eu que liguei para ela, ela, pastor, meu marido, meu marido, saiu de casa de novo, mais de dois anos, a gente orando, o marido dela voltava, o marido dela, na cachaça, nas drogas, e vivendo contra a mulher, e ele, era aquele famoso, pinga-pinga, era na casa da amante, na casa de tudo, que era mulher, que tinha oportunidade, ele está devasso, só vai até onde Deus quer, só fica orando, o marido voltou, ela começou a brigar com o marido, o marido foi embora, aí, vamos orar de novo, eu digo, ei irmão, peraí, eu estou cansado de orar, vamos devagar, seu marido volta, você briga, o homem foi embora de novo, quando foi agora, ele, olha, Deus, realizou, o que você pediu a ele, você pediu ele de volta, ele trouxe, ele botou dentro de casa, ela fez um propósito com Deus, ela disse assim, Deus, se ele vem para cá, para a minha casa, e é o senhor que está trazendo, manda ele dizer que vai casar comigo, e eles eram amigados, manda ele dizer que vai casar comigo, lá no pastor Chico Chagas, o homem do nada falou, ei, nós vamos casar lá em Mossoró, o pastor Chico Chagas, vai fazer nosso casamento, ela começou a chorar, e logo depois do choro, começou a brigar com ele, aí o homem foi embora, aí eu estou aconselhando ela, falei, olha, deixa eu te falar, deixa eu falar para você, Deus, vai fazer esse homem te amar, tanto como eu amo a pastora Jossanete, ela caiu no pranto de choro, e disse, pastor, eu orei pedindo Deus, vai demar e me amar, como o pastor ama a esposa dele, eu disse, aí é amor grande, não é amor pequeno não, que eu sinto por essa negra, e aí meu irmão, eu dei um conselho a ela, não atrapalhe o trabalhar de Deus, Deus está dizendo assim, tira a tua mão, porque a minha está trabalhando, não coloca a tua mão não, deixa eu terminar, aleluia, ele está dizendo assim, eu estou na tarefa, eu estou na situação, tira a tua mão, cala a tua boca, crente vence batalha, calado, quando o crente cala, Deus fala, eu disse a ela, sabe o que está acontecendo, tu está metendo a mão mulher, Deus está trabalhando, o homem já largou a putaria, sabe o que ele fez, veio para dentro da casa dela, trazendo cerveja sem álcool, ela, não aceito não, a minha casa é consagrada a Deus, não aceito, mulher, deixa Deus tirar, Deus já tirou o álcool, já tirou o crack, já tirou a maconha, deixa ele tirar a cerveja, mulher, tenha paciência, deixa ele terminar o trabalho, não atrapalha não, hoje Deus está dizendo, o que ele disse para Moisés, vai Moisés, porque aquele povo, não entendeu nada, tu tem que ir lá, e dizer para eles, que eu vou tirar eles de lá, é com um pedaço de pau, na tua mão, porque o poder é meu, quem faz sou eu, entenda, o trabalhar de Deus, na tua mão, é Deus que faz, é Ele que faz irmão, não vai meter a mão não, o homem chega com a azureinha, murchinha, a mulher toma no cacete, foi embora de novo, eu digo agora lá, vai eu para o joelho de novo, eu vou parar de orar, não, só não pare não, se eu parar, o homem não vem mais não, viu, você deixa o homem vir, ficar em casa, a palavra de Deus diz, que a mulher sabe, edifica a sua casa, a palavra de Deus diz, que se a mulher, vive com o homem, que não obedece a palavra, ganha ele, sem palavra, sem palavra, é sem discussão, tem mulher, que ela sai caçando, o que reclamar, ei Marco Antônio, essa sandália, está molhada, o que você não enxugou, ela sai procurando, não procure o que reclamar, olhe para, a pessoa, por quem você está orando, e veja Deus, na vida dela, e comece a glorificar, não despreze, as pequenas coisas, não despreze, o que Deus está fazendo, o povo de Israel, desprezou o cajado, Helenil, está a mão de Moisés, desprezou o cajado, eles não sabiam, que aquele cajado, é que ia abrir o mar vermelho, eita, as vezes você está desprezando, a tua oração, tuas lágrimas, você está achando, que não merece, e Deus está dizendo assim, você não merece mesmo não, mas eu quero dar, eu vou dar, eu quero te abençoar, eu vou te abençoar, e quem é que tem nada a ver com isso, aleluia, essa palavra falou, o teu coração, pois sai daqui de posse, entregando tudo, nas mãos dele, tudo, nas mãos dele, eu quero orar pelos casais, quero chamar aqui, o Adriano e a Manu, para a gente orar por eles, dois anos de casado, Deus é misericordioso, e faz milagre, Manu olha para Adriano e fala, tão bonitinho meu marido, é um milagre de Deus, a pastora, esse dia eu estava de frente, um espelho olhando para mim, falei, nega, eu sou feio e bonito, ela disse, lindo, olhei para ela, e falei, só Jesus mesmo, cadê Bernadette, Bernadette, vem para cá, para a gente orar por você, cadê, vem para cá, doutora Larissa, para a gente orar por você, vem a suba aqui, pode vir para cá, para frente, olhei meu irmão, não parece um panda, a Aninha, a gente foi para Foz do Iguaçu, foi o presente de casamento dele, ele estava lá em Foz do Iguaçu, a Aninha, viu meu Jânio, a Aninha olhou para mim e disse, ele é tão fofinho, parece um bichinho de pelúcia, é porque Adriano tem uma característica muito especial, que Adriano tem uma empatia muito grande, todo mundo que entra em contato com ele, gosta dele, todo mundo, é igual Marco Antônio, todo mundo que olha para Marco Antônio, fala, é feio, mas eu amo, sabe isso? Bernadette, olha aqui Bernadette, Bernadette deixou a família dela, e veio comemorar o aniversário dela com a gente, hoje é o aniversário dela, essa menina, aposentou agora há três meses, sabe o que ela disse a mim? disse que está pensando em mudar para Mossoró, só para congregar na Pão da Vida, foi não? Foi, ela teve lá na casa do pai hoje, ajudando as irmãs lá, uma maravilha, glória a Deus, então vamos orar por ela, vamos orar pela irmã Larissa, irmã Larissa Jó, com o seu prezado, uma advogada boa, está aqui, uma Larissa, a igreja, advogada da igreja, advogada crente, tem escritório em Mossoró, então quem tiver questão, procure ela, viu? para a colher é o André ali, André, André não é advogadão, mas é o marido da advogada, já é muita coisa, viu? André, venha para cá, oração não é só para ela, não é para você também, pai, vamos orar primeiro, vamos orar primeiro, igreja, fique de pé, por favor, levante as mãos aqui, para a gente abençoar eles, Manu, dois anos de casado, mas Adriano, glória a Deus, vamos começar orando por eles, Pai Santo, Deus amado, nós queremos agradecer, pela vida do Adriano, e da sua esposa, Manu, Deus, nós sabemos que foi o Senhor, que os uniu, e com um propósito, um propósito, de fazê-los, felizes na tua presença, pai, eles são felizes, na tua presença, continua Deus, abençoando a eles, eu peço, que o Senhor, realize, todos os sonhos, deste casal, que o Senhor, dê a eles, tudo aquilo, que eles desejam, Senhor, que o Senhor, dê a eles, a alegria, de um olhar para o outro, e ver a sua imagem e semelhança, nos abençoa, meu Deus, poderosamente, no nome de Jesus Cristo, amém, para quem não sabe, Manu, é filha da Jane, eu lá, viajando com a ex, faz de Iguaçu, Paraguai, aí, eu olhava para ela, para a Manu, Manu, ri muito, eu acho que ela olha para mim, pensa que eu sou o fuxiquim, ela olha para mim, ri à toa, aí, toda a vida que ela ri, eu digo, rapaz, é Jane todinha, é o rosto da mãe, a boca da mãe, a voz da mãe, muito parecido com Jane, ela, e eu tenho um carinho muito grande, por Jane, eu disse até, eu tenho Jane como minha irmã, minha filha, tem um carinho muito grande, e esse passeio foi muito maravilhoso para a gente, foi bom demais ter vocês com a gente, nós fomos tanto felizes, que a gente passou até na fronteira do Paraguai, e os guardas nem olhou para a gente, a gente comprou um rio profundo, e para a igreja, passamos lá, e o guarda nem olhou, aí no outro dia, os irmãos foram, eu não fui, aí o guarda parou o ônibus, aí no encontro de casais, tinha quatro pastores, diga aí, pastores de outras congregações, vieram participar, para ouvir o pastor Chico Chagas, aí o pastor desceu, disse, é rapaz, aí dentro desse ônibus, só vai crente, aí o guarda nem era crente, o guarda disse, é crente, é pai do Senhor, vamos embora, vamos, os irmãos, tudo cheio de mobo, vamos Jesus, olha aqui, pensa, Deus é Deus de livramento, né, vamos aqui, para as aniversariantes, pai, aqui está a irmã Bernadette, irmã Larissa, tuas filhinhas, que o Senhor concedeu a elas, viver mais um ano na tua presença, abençoa elas Deus, eu quero pedir a realização, dos sonhos do coração, das tuas filhas, a tua bênção pai, na saúde, na família, nos projetos, nos planos, e que o Senhor, concebe na tua presença, as tuas filhinhas, abençoa poderosamente, a irmã Bernadette, sua família, abençoa a irmã Larissa, seu esposo André, e toda a família, é o que pedimos, no nome de Jesus Cristo, amém, agora, se vocês já estão abençoados, vocês vão levantar a mão, para o povo assim, pastores, vamos orar por eles agora, a oração, pastor Gabriel, tem aviso, alto de Páscoa, sempre com essa na sexta, sexta, sábado e domingo, essa semana, não tem culto, é só ensaio, então, quarta-feira, não tem culto, só sexta, sábado e domingo, não tem culto, vai ter porcinho de Jacob, até quinta-feira, tem pocinho, e amanhã irmãos, o pocinho de Jacob aqui, é a abertura da campanha, vencendo com Deus, amanhã quem vai pregar aqui, é o pastor Sidomar Santos, que pregou aqui na quinta, na quarta e na quinta, ele vai estar amanhã, no pocinho de Jacob, quero convidar vocês para vir, vocês sabem que o pastor, é muito usado em cura, com libertação, ele vai estar aqui amanhã, e na terça-feira, ele está retornando a Goiás, deixa eu botar o microfone na sua boca, para o pessoal ouvir sua voz, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, gente, quem está participando do desafio, e está lá no grupo do Alto de Páscoa, os convites, vão estar disponíveis, para retirada na igreja, amanhã à noite, quem puder vir amanhã à noite, a gente vai estar a noite toda aqui, nos ajustes finais do Alto, e você vai poder vir para retirar o convite, pastor, não participei do desafio, eu acabei que não pude, mas, o Alto de Páscoa, é um evento evangelístico, é o melhor momento, para você trazer aquele seu amigo, aquele seu familiar, que ainda não aceitou Jesus, então, é um momento mais especial, o culto vai ser todinho voltado, para evangelismo, para ganhar almas para Jesus, então, você que está aqui, que ainda não aceitou Jesus, espera até sexta-feira, tá bom, tá bom gente, então, sexta, sábado e domingo, vão ser todos os três dias, a mesma apresentação, porque não é sempre assim, homem, vamos no domingo, domingo eu não posso, vou gripar domingo, então, vamos na sexta, é, sexta eu não gripei ainda, só vou gripar no domingo, sexta-feira eu não posso, eu marquei, de ver o aniversário, do primo, da sobrinha, da minha esposa, então, vamos no sábado, então, esses três dias, para você, desdobar a pessoa, para trazê-la para cá, para a igreja, e ore por essa pessoa, porque, serão dias de colheita, para a glória do Senhor Jesus, aos que estão, participando do desafio, tem uma convocação especial, a gente lançou lá, no grupo, do alto de páscoa, e também, no grupo do desafio, depois assista o vídeo, tá bom, Deus abençoe, gostou de botar as mãos assim, mas a isla, vamos orar por eles, Glória a Deus, irmãos, o alto de páscoa, do ano passado, nós ganhamos 96 almas, para Jesus, 97, não foi? 97 almas, para Jesus, e nós queremos, ganhar mais este ano, em nome de Jesus Cristo, então, faça a sua parte, e ajude, convidando as pessoas, para virem, Pai Santo, Deus amado, Pai, eu quero aqui, erguer a minha mão, sobre o teu povo, como um dia, Moisés, ergueu a mão, como um dia, Josué, no monte da bênção, monte Gerezim, ele ergueu a sua mão, e lançou as doze bênçãos, sobre o povo de Israel, eu estou aqui, sobre o teu Israel, e quero lançar, sobre a vida, de cada um, que está aqui, que está em casa, nos acompanhando, as doze bênçãos, Pai, do monte Gerezim, ao monte da bênção, quero pedir, que o povo, que está aqui, saia daqui, abençoado, saia daqui, Pai, com a certeza, da vitória, saia daqui, com a certeza, do milagre, da cura, saia daqui, com a certeza, das portas abertas, saia daqui, com a certeza, das dívidas pagas, saia daqui, com a certeza, da comunhão, da sua família, saia daqui, Deus, com a certeza, de que o Senhor, está lançando, sobre eles agora, debaixo, da minha oração, a bênção patriarcal, de Abraão, de Isaac, e de Jacó, abençoa a tua igreja, dá uma semana de vitória, e saúde, e nos leva de volta, para casa, debaixo da tua santa proteção, igreja do Senhor Jesus, que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas, do Santo Espírito, seus frutos, dons e consolações, seja sobre a igreja de Deus, hoje e sempre, não diga amém ainda não, amém é depois, que eu mostrar o CD, do Mar Cantão, Mar Cantão, vai lá para a porta, viu, quem puder comprar, para ajudar o servo de Deus, é 10 reais, e aqui tem hinos e playbacks, maravilhoso o CD dele, então igreja, diga agora amém, palmas para Jesus, o rei da glória, faz carreira Mar Cantão, Deus abençoe, muito obrigado, por ter vindo adorar, o nome do Senhor, conosco, obrigado, obrigado irmã Bernadette, pela presença, Deus abençoe, Deus abençoe, você do Youtube, irmãos e irmãs, pão da vida à distância, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém.